Eu creio no Deus que opera milagres, no Deus que opera maravilhas, aleluia, Deus é grande, Ele é poderoso, hoje eu pude confirmar, aleluia, há 40 anos atrás, quando o médico disse ao meu marido, que eu ficaria paralítica, tinha hérnias de disco na coluna, aleluia, jamais eu iria forrar uma cama ou me ajoelhar, e ele ainda provocou ao meu Deus, quão grande é o meu Deus, ele disse Judite, diga adeus e aos santos, que quem está falando é professor Corriço, que você não vai poder se ajoelhar, hoje eu me ajoelho, eu digo que ele é grande, e um dia eu estava no círculo de oração, assim que voltei da Argentina, Deus falou e disse, mulher, eu coloquei o meu dedo na tua coluna, e passaram-se os dias, eu para mim, eu estava com os mesmos problemas, mas agora, né, ficando mais idosa, então eu tive que fazer um check-up, como dizemos na Argentina, um chequeio, e hoje eu fui ao médico, fiz ressonância com contraste na minha coluna, e o médico disse para mim, eu disse, doutor, como está as hérnias, ele disse, você nunca teve hérnias, ele disse, não tem nenhum sinal aqui, aí eu disse a ele, Deus é grande doutor, ele disse, vocês é quem entendem isso, não estou colegiada, posso colocar um sapato de salto, e dizer que ele é grande, e ando na terra, aleluia, e foi confirmado hoje, eu fiquei, eu saí daquele consultório, aleluia, dizendo, eu não mereço, mas tu és grande, Senhor, e Deus é maravilhoso.